asinha viva equipamento tudo aí olha que lugarzão mais lindo que temos hoje vou ver se arranca umas bruta aí nesse banhada umas traíra hoje em busca delas vou usar três tipos de isca a minhoca viva a rãzinha filhote de rã e a piava acredito que elas não vão resistir e vou me jogar nesse banhada aí que eu quase tenho certeza que vou pegar traíra grande tenho certeza não sei como é que eu vou fazer para chegar aí não sei se vai afundar mas vou chegar galera ó tá batendo o peixe lá então consegui chegar aqui olha aí cada cantinho para arrancar aquelas traíras e eu acredito que aqui tem que ter muita traíra grande olha aí essas boquinhas aí nossa é só bater e puxar deve ter muita traíra nossa olha aí a primeira olha aí a primeira chegou e grudou na rãzinha só foi bater olha aí não é uma bruta mas já é uma baita de uma traíra olha aí nossa que traíra bonita a primeira a primeira que vai para o balde na rãzinha galera rãzinha viva ó a segunda a segunda a segunda a segunda Essa escapou Nossa, que trairado Anzinha viva Elas não Aguentam Olá, Anzinha mexendo Pegou Perdi, perdi, perdi Ah, que puxada mais boa que deu ali A praia é assim, quando ela quer, ela pode calar do lado de lá Ela vem, mas eu estou dizendo, agora é uma época meio arroz, peçam tudo e casalada Olha aqui, olha Olha aqui, olha Ah, que dito, eu estou valendo Vem, vem É só bater, né É, vamos bater Eu sou velho nisso aí, de pescar isso aí Já pegou muita Mais de mil, acho Uh Chega a ser preta, olha aqui Será que tem maior Não vou dar mais um atentado Aquela fica mais, aquela vem mais de noite, né É Agora, essa aqui, eu depois vou soltar, que é meia pequena Levou, sumiu, sumiu, arrolinho Opa Essa já é maior, galera Essa já é maior A terceira, lá no outro lugar que eu estava Foi obrigado a escapar de lá Porque Estava subindo, opa Estava subindo aranha por tudo Opa Uh Zalzinho na água ainda A rolinha está lá na frente Vou mostrar as duas traíras que estão aqui no balde Opa Opa O meu solteio, eu disse O meu solteio Ó Essa aqui é uma bem pretona, olha aí Que coisa mais linda Essa aqui é uma mais amarelona Ó Já foi Ui Já foi Meu Deus Galera, são duas traíras bonitas Ó Foi embora A outra já se escapou no banhado aqui, ó Deixa eu ver se eu acho ela Mas eu acredito que não vou achar mais E é isso aí galera Nós agradecemos Vocês Que estão com nós aí E vocês que estão chegando aí Sejam bem-vindos Um abraço E até a próxima Hoje foi show Ó Tem muito peixe Ó Na frente Peixe batendo ainda Noite quase E eu vou pra casa Vou voltar um dia aqui ainda de novo Fazer uma outra pescaria de dia Que aqui tem muito peixe nesse banhado Comecei num banhado e acabei no outro galera Abraço